Rapaziada, beleza? Se você estiver pensando em comprar diamantes no Mobile Legends, eu recomendo o Kodashop. O link tá na descrição e qualquer dúvida pode estar me chamando lá no Facebook. Outra coisa aí também é a The Live, onde eu faço live e não decidi um horário ainda. Talvez eu faça de tarde, talvez eu faça de noite. Tô pesquisando ainda, mas se você já seguir lá, você vai receber notificação e também vou estar publicando aí no Facebook e na comunidade. Caso vocês queiram assistir, link na descrição. Valeu e é nóis! Rapaziada, beleza? Vou jogar minha primeira partida aqui com o Popo e Kupa, tá? É o nome dele aí, o nome que, principalmente, eu não gostei. Vou sempre falar isso. Vamos estar jogando uma partida com ele aqui. Vou jogar contra a Bot, tá? Não tem como jogar aqui no servidor avançado em clássica, nem em ranqueada, porque o pessoal é do servidor da Indonésia e, pra quem não sabe, no servidor da Indonésia você vai ficar com o ping 300. Não tem como você jogar. Então, não posso mostrar as habilidades dele lagado, porque as habilidades simplesmente não vão sair. Então, o intuito desse vídeo aqui é mostrar como que tá o herói, mostrar a força dele e vamos ver se vai dar bom. Vou jogar aqui com ele. Vou jogar com a habilidade 1. Começar de habilidade 1. Vou fazer uma build padrão, como se eu tivesse jogado uma ranqueada, tá? Lógico, se eu for jogar apelando, vou ganhar. Vou tentar ficar full build. Vou tentar ficar full build. E vamos ver se vai dar pra matar aqui. A jungle, deixa eu ver aqui como vai ser. Vamos ver se eu não vou perder os minions lá. Apesar que tem dois lá. Bom, ele consegue fazer solo nível 1. Isso já é muito bom. Né? Isso é muito bom. Já conseguimos farmar. Era pra gente ter o pá da 2, mas beleza. Ele vai regenerar o HP. Dá pra ele mandar atacar. Lentidão. Posso chamar o cachorro de volta. O cachorro não cometer suicídio. Vamos esperar o cachorro recuperar um pouco de HP. Lembrando aí que meu lobo chama cachorro, tá? Fica a dica aí. Joga lentidão e já manda ele atacar. Então ele vai acabar incomodando bastante, tá vendo? Vou mandar ele atacar. Olha lá, cachorro pega. Mata. Isso, God. Cachorro, cachorro God, hein? Beleza, acabamos levando um aí. Pode ver que o early game dele é bem bacana. O early game dele é bem bacana. Não deu ali pra farmar. Os caras jogam dois no bot. Os caras é bot, né? Não tem muito o que fazer, não. Vamos ver se vai dar certo. Vamos a caçar aqui. Bom, aparentemente, o dano dele no early game é um dano bacana. Ele consegue farmar a jungle. Vou puxar o cachorro aqui pra não ter escudo. Tentar aqui matar ela. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vem, cachorro. Ataca, curte. Ah, ele virou lobo depois, cara. Eu tinha mandado ele atacar, mas ele virou lobo depois. Beleza, vamos fazer ele atacar aqui. Deixa ele atacar lá em cima. Bom, o dano dele, ele não vai matar soldado, tá? Ele não vai ter um dano ali tão forte quanto, acho que, uma one-one. Acho que ele não vai ser forte desse nível. Mas, ele consegue causar bastante dano com o tanque, principalmente aí. Fazendo a front ali pra ele. Vai ser muito bom. Porque vai ficar, tipo, o dano do tanque, o dano do cachorro e o dano de você. E o seu dano, né? Isso vai ser muito bom. Pega, cachorro. Pega, 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 Rex. Pega. Pega, pega. Pega, pega. Boa. Não consigo. Vou ter que invocar o cachorro aqui. Era pra mim ter o pá da habilidade 1, né? Ó, tá vendo? A habilidade dele demora, rapaziada, ó. Ó o tempo de demora. Vamos dar uma olhada aqui. Dá pra farmar. Abandonei o bot. Questão de farm. Item da Django, né? Fazer ele completo. Fazer bota de velocidade de ataque. Padrão. Vamos tentar matar o Willows lá. Vamos ver como que ele funciona. Eu acho que dessa vez eu vou combar certo. Eu vou entrar de ultimate já. Mandar o cachorro atacar. Dá lentidão. E vamos lá, hein? Ó, tá vendo o dano? Então, o dano é... Não é tão alto, né? Tá no nível 6. Não tenho muitos itens ainda. Mas é um... É bem interessante. E o A? Eu não sei, né? Não sei se funciona. Pega, cachorro. Pega ela, cachorro. Pega ela, cachorro. Deixa ela vir perto de mim, não. Cachorro, pega ela. Boa. Pega, pega. Pega, Rex. Beleza. Vem, 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 cachorro. Um teammate ali. Pá. Beleza. Mais um ataque. Ó, só vou acompanhar, ó. Cachorro tanca a torre, ó. Mentira, mano. Você correu. Você fez meu cachorro morrer, velho. Não acredito. Não acredito. Droga. Fez meu cachorro morrer. Tô triste. Deixa eu voltar aqui. Não, não precisa voltar não. Vou só invocar o Rex. Vamos pra jungle. Então, eu não sei se tiver na torre o cachorro atacar e eu atacar junto, se a torre vai virar em cima de mim. Eu tenho que fazer esse teste. Beleza. Eu já fiz o item bota. Eu vou fazer um item aqui. Vou testar, tá, rapaziada? Gente, tá no servidor avançado, então. Não sei como está ele. Vou colocar a lentidão pra mim ver se vai funcionar certinho. Pega, pega, cachorro. Pega, pega, Rex. Pega, pega, pega. Vamos ver aqui se eu bater na torre. Não, ó. Ele ajuda a bater na torre, tá, rapaziada? Isso vai ser muito bom. Isso vai ser muito bom pra dar dive, velho. Porque você coloca o seu cachorro pra atacar. Depois você só volta, né? Com o seu cachorro, o cachorro vai ter HP ainda. Então, isso é muito bom, velho. Eu quero fazer item de lentidão pra ver se vai funcionar. Ó, só o dano do cachorro, tá vendo, ó? Aqui o tanque me ajudou, né? E também lembrando que isso aqui é bot, tá, rapaziada? É bot. Mas isso daqui é pra vocês conhecerem o dano dele. E eu não achei ele tão forte. Dano de ataque básico, eu praticamente não achei ele tão forte. Inclusive, eu posso fazer ali... Posso até mudar, não vou fazer nem... Vou mudar a build aqui. Vou fazer um crítico de primeiro item. Mas eu já comecei com velocidade. Vou fazer escarlate. Fazer escarlate e depois eu faço fúria. Fazendo a build de crítico pra me enviar o dano dele. A gente pode ver que a gente só tá puxando bastante, né? E não tá... E não tá levando as torres, porque eu quero ficar fobi hoje. Vamos lá. Vou tentar farmar aqui. Lembrando que quando o cachorro ataca, ele ganha velocidade de ataque, tá? Beleza, é nosso. Ficou easy matar, né? O cachorro pegou as kills. Vamos lá pro top. Se o cachorro atacar sem querer, você aperta dois, tá, rapaziada? Se você aperta dois, você ganha escudo. Ó. Só o cachorro mata. Deixa eu ver aqui. Mandar meu cachorro atacar. Ó, só o cachorro, rapaziada, ó. Aqui tinha uma low card ali, né? Vamos ver como vai ficar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou fazer crítico. Não é build nada a ver agora, porque eu ia fazer lentidão. Pra mim, ver se o ataque do cachorro dá lentidão no inimigo, né? Queria testar isso. Mas depois eu testo lá na prática, lá, coloco bastante gold. E eu acabo testando lá. Vamos aí fazer a fúria. Questão de dano, rapaziada. Eu acho que, tipo, no nível... É porque não tem emblema também, né? Vamos ser sinceros. Eu tô jogando com emblema aí. Nível, acho que 15. Emblema de soldado é nível 15. Então, eu não sei se falta... Ó, vamos atacar aqui com o cachorro. Lentidão. Cara, eu, particularmente, eu não tive a conclusão dele ainda, velho. Né? Acho que vai ter que esperar chegar mesmo no BR. Aparentemente, pra farmar ele consegue. Pra farmar a jungle, ele não necessita muito do tanque pra farmar a jungle. Porque o cachorro acaba ajudando demais. Né? O cachorro acaba ajudando demais, demais. Então, isso é bom, velho. Vou farmar a minha jungle. Né? Como eu tô full farm ali. Não tem nem como comparar meu farm com a dos caras. Então, a gente vai só farmar um pouco. Deixar os minions avançar um pouquinho. Pra ver se vai dar certo. É bom, rapaziada. O cachorro, porque você praticamente não perde HP na jungle. Tá vendo? Você manda o cachorro atacar e o cachorro vai chegando perto. E os minions viram no cachorro. Então, isso é muito bom. Vamos dar uma olhada aqui. Olha o cachorro pra atacar. Ó o dano, ó. Não é muito alto, tá vendo? Não é muito alto. Tem que ficar ligeiro. Dano base. Lembrando, é o servidor avançado. Então, pode vir muito mais melhorado. Pode vir zoado. Pode vir zoado. Pode vir muito mais OP, né? Como é servidor avançado. Não sei como vai chegar ainda no BR. Eu não acabei ainda. Ó, outra coisa. Ele não funcionou em stun quando você faz invertido. Então, se você apertar 1 e ele não estiver em estado alfa, ele não dá stun, tá? Então, é melhor você ultar. Ó, vamos ver se ele é só o cachorro mata, ó. Ó, vamos aqui. Ó, só com o cachorro, tá vendo? O cachorro corre bem, né? O cachorro corre, praticamente, ali que o Cyclops corre. Vou fazer lentidão agora. Quero ver se funciona. O que eu ia fazer. Vamos ver aí com o escarlate e fúria pra ver o dano do crítico. Dano em 300 mil. Acho que é pouco. É pouco. Eu, particularmente, acho pouco. Apesar que eu tô sem emblema, né? Eu tenho que pensar nisso. Bom, rapaziada. Por enquanto tá safe. Eu quero ver agora fazer o teste ali. Vou tomar o cachorro pra atacar. Vai, vai, cachorro. Ataca ele. Ah, a Aurora matou, velho. O que eu achei um aqui? Pega, cachorro. Pega. Ó lá, o stun. Ó, vamos ver aqui, ó. Só o cachorrão. Ó. Só o cachorro, rapaziada. Só o cachorro pega os caras, né? Tentar solar a Ilda só com o cachorro lá. Deixa eu pegar o Reg aqui. Vamos dar uma olhada se eu consigo matar ela. Só com o cachorro. Só cachorro e lentidão, rapaziada. Jogar só cachorro e lentidão pra cima. Ó, só o cachorro, hein? Ó, lentidão. Vamos ver agora. Se o item de lentidão funciona. É, o item de lentidão não funciona. O cachorro morreu, velho. Vou ter que correr, vou ter que correr, rapaziada. Vou ter que correr, vou ter que correr. Bom, vocês viram que não funciona, né, rapaziada? Item de lentidão, então é um item que não compensa. Sério, velho. Sai de mim, jacaré. Beleza. Ó, vocês viram que lentidão não funciona. Então é um item que você não vai fazer porque não é interessante. Então os itens não funcionam no cachorro. Só funciona ataque... Tipo, se você fazer aumento de ataque. Ataque físico. Se você fazer um ataque físico maior, o cachorro vai bater mais. Somente isso. Então a passiva do item não funciona no cachorro. Tipo, confronto sem fim não funciona. Na verdade, como que iria funcionar, tá me confundindo sem fim. Mas, tipo, não funciona aí. Deixa eu... Ah, não invoquei meu cachorro, velho. Agora que eu fui ver. Ah, então não funciona. Deixa eu matar esses bichos aqui. Aí o dano é bem baixo, mano. Então não funciona. Tipo, a espada do caçador de demônios, entendeu? Não funciona no cachorro. Ah, tem que invocar o cachorro, velho. Ó, se você tomar qualquer ataque é cancelado a habilidade 2. E eu vou deixar uma UARJ aqui. Porque quando o pessoal passar, eu vou ver o pessoal passando. Né? Vou jogar uma UARJ bem avançada. Porque aí eu vou ter visão. Quero ver se funciona como um UARJ. Vou jogar uma UARJ aqui. Vou jogar uma bem aqui quando os meninos passarem. Quero ver se... Vai dar pra mim ver. Deixa eu voltar a base. Ah, ativou minha UARJ. Calma aí. Vou deixar ela bem aqui, então. Aqui os meninos não passam. E voltar a base. Aí eu quero ver na próxima vez. Se eu estiver lá na base, vai aparecer a próxima wave de meninos, né? Vamos ficar de olho lá no top, lá. Ah, deixa eu colocar meu cachorro, que é importante. Vamos ficar de olho lá no top, hein, rapaziada? Ó, por enquanto não revelou. Olha lá, revelou, tá vendo? Acaba revelando, então serve como UARJ. Então, ele pode colocar, tipo, no Lord ali. Fica muito interessante. Vou dar GG pelo mid. Causar um dano ali no Lord, vamos ver. Deixa eu formar aqui. Ó, rapaziada. Eu, particularmente, o que eu achei dele por enquanto? Eu achei que ele tem... Ó, ele deu um crítico 2k ali. Ele ficou interessante, hein? Ele também tá no nível 15, né, rapaziada? Bom, é, rapaziada, ele tem dano, tá? Eu pensei que ele não ia ter dano, mas o crítico de 2k aqui é muito interessante. Deixa eu ver se eu acerto novamente. É, tá interessante, rapaziada. É porque não tem emblema, tipo, o emblema aqui é zerada, né? Eu acho que com o emblema ele deve bater uns 2.700, 2.500, talvez. É muito interessante. Vou voltar aqui, botar meu cachorro pra pegar. Ó, só meu cachorro, hein, rapaziada? Ó, só o Rex. Ó, só o Rex, hein? É, não vai dar não. Só o Rex eu morro. Só o Rex eu morro. É, rapaziada. Eu acho, particularmente, que ele tem dano, tá? Eu pensei que não tinha, mas tem sim. Acabei o outro item ali, ele ficou bem forte. Então é bom ficar bem interessante... Fica bem interessante assim. Questão de dano, ó. Ele tá dando 1 em 13. É, não sei não, hein? É meio complicado falar de dano, velho. Porque não tem emblema, então eu não tenho muita noção. Eu, particularmente, vou falar a real pra vocês. Eu não achei muito forte, não, rapaziada. Eu não achei muito forte. O cachorro é fácil de matar, porém incomoda. Né? Se tiver outro personagem fraco na lane, ele vai matar... Easy, easy, easy. Vou tentar aqui pegar. Cadê o meu cachorro pra matar? Sai, ele matou? Olha aí, matou. Deixa eu dar de gelar. Deixa eu ver se eu consigo dar GG aqui. Eita, Jesus amado. Vou roubar de vida, eu não morro, né? Deixa eu colocar aqui. O meu pet. Queria matar o cachorro. Esse cara não deixa. Fica matando o meu cachorro. O que eu achei, ele tem pouquíssimo HP também. Ó, pode ver ali. Pode ver ali, rapaziada, que eu tenho no full ali, nem 4k de HP. Então, vou dar um exemplo. O ultimate da Aurora mata ele, né? Somente o ultimate. Se ele não fazer defesa. Então, é bem... Bem... Complicado isso. Vamos ver aqui o dano na torre. Aí, ele morreu, velho. E eu tinha lutado. Vamos ver aqui. Ah, o Lord of the War of the GG. Então, é isso. Primeira partida com ele aí. O que eu, particularmente, achei? Achei a questão de dano base dele fraco. Achei o dano base dele, o early game, muito demorado. Ele tem um dano ali parecido com o da Hanabi, eu acho. Tá? Minha opinião, ele tem o mesmo dano da Hanabi ali. Da Hanabi, né? Bem intenso. Não sei se compensa aí estar jogando com ele. Mas é aquilo. É servidor avançado. Eu tenho que esperar chegar no servidor normal. E se você não for inscrito no canal, se inscrevam. Porque quando chegar no servidor normal, eu vou mandar uma gameplay aí. Pra vocês verem como que ele está no servidor normal. Lembrando que é servidor avançado. Então, ele vai ter muito buff ou muitos nerfs, né? Vai ter muitos buffs ou muitos nerfs. É isso aí, então. Beleza, rapaziada? Então, primeira gameplay aí. Eu queria que vocês comentassem o que vocês acharam do herói. Ele tem um dano baseado parecendo com o Ken. Se talvez ele vai ser metaban ou não. Mas é questão de opinião. Lembrando, respeite todo mundo aí nos comentários. E é nóis, beleza? Não esqueça aí, Kodashop, melhor site pra estar comprando diamantes. Link na descrição. Também não se esqueça da The Live, onde eu vou começar a fazer live lá. Inclusive, eu tô sem minha luz, né? Então, por isso eu não tô trazendo live lá. Porque eu tô sem a luz da câmera. Então, quando eu pegar ela novamente, eu vou fazer a live lá. E é nóis. Tranquilo? Então, fique com Deus. Um forte abraço. Valeu e falou!